O que tem no voo do Papa, cara? O voo do Papa é um voo super luxuoso, né? O Papa normalmente voa na primeira classe, fechada para a sua santidade. Então, assim, no máximo ele escolhe uma ou outra companhia, mas normalmente ele voa sozinho na primeira classe. E aí o cardápio do voo do Papa, quando a companhia é profissional, ela entra em contato com o Vaticano, com o departamento que organiza as viagens, e fala, sua santidade tem alguma preferência ou restrição? Ah, ele não gosta de tal coisa. E aí eles desenham um cardápio especial para aquele voo com as preferências pessoais dele. Isso é comum em voos especiais, dignatários, assim. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele arrendava um avião da TAM para fazer as viagens intercontinentais dele. Então ele pegava, o governo brasileiro pagava para esse voo da TAM, e a TAM fazia uma cortesia, colocava uma cama na primeira classe, onde ele passava a noite, e fazia um cardápio de acordo com as preferências dele. Então isso não é nada incomum, e no caso do Papa, esse cardápio era impresso, ganhava o selo do pontificado, o selo do pontífice, que é o selo do Vaticano, que indica a presença do Papa, assim como tem os selos presidenciais. Esse cardápio vira item de colecionador. Porque você fala assim, você tem o cardápio da primeira classe da Varig? Tem, o da Panam? Tem. E do voo do Papa? Tem? Então, assim, estou falando de vender um cardápio desse por 500, 600 euros, em feiras especializadas, para pessoas que trocam, comercializam, vendem e colecionam esse tipo de coisa. Que pira, né, cara? Tem todo um universo dentro da coisa, que para o cara que é fã, deve ter tanto aspecto, que eu não consigo nem imaginar. Coisas interessantíssimas. Esse lance que você falou do cardápio, colecionar cardápio, cara. Nunca tinha pensado nisso. Sim, nunca tinha pensado como é que é o processo para ter um Papa. Porque, na verdade, Igor, tem um outro aspecto que é o seguinte. O cardápio, sobretudo o quanto mais antigo, ele é um termômetro muito interessante para você fazer uma análise da excelência do serviço prestado. Então, por exemplo, a Varig, ela se transformou na maior empresa aérea do Brasil porque ela investiu na experiência do cliente. Uma coisa que nem existia essa expressão na época. Ela falou, puxa, eu vou competir com a Panamérica, que é a companhia mais poderosa do mundo, eu tenho que fazer um serviço melhor do que a companhia. Aí o principal executivo da Varig, o Rubem Berta, chegou para o dono de uma boate no Rio de Janeiro, chamada Vogue. Era um austríaco chamado Barão von Stuckart. Ele gostava da comida do restaurante e falou, cara, vocês fariam a comida dos nossos voos para Nova York? O Barão falou, claro. Então, a Varig começou a trazer a comida para os voos para Nova York que vinham da boate Vogue do Rio de Janeiro, que era do Barão von Stuckart. As pessoas que voavam falavam, nossa, foi uma refeição maravilhosa. Para uma comida boa tem que ter vinho bom. Então, nos cadáveres da Varig, no início dos voos para Nova York, os caras serviam um chateau lafite, bordô, tinto. Não é uma brincadeira. É um vinho hoje, sei lá, de 5, 6 mil euros a garrafa. Ele servia no voo. Era tudo cristal, era tudo prata, louça, nos últimos anos no Itaqui. Então, assim, a Varig conquistou a fama de uma companhia boa com serviço para Nova York, aí espalhou esse padrão de qualidade, desceu e fez a fama da Varig. Então, era outro mundo, era outra realidade. E o Fernando falou, e é bom lembrar, naquela época os voos eram voos praticamente de uma classe só, que era a primeira. Então, tinha mais espaço, mais comissários por passageiro. Era realmente uma coisa incrível. Mas você trocaria aquela época por hoje? Não. Porque eu levo 9 horas para chegar em Nova York. Naquela época eu levava 17, 18 e tal. E eu chegava surdo, porque eu era o motor a pistão, a barulheira, eu ia voando no meio das nuvens, chacoalhando, vomitando. Então, assim, a gente olha para o grilamuro e esquece o perrengue. Não era assim. Você fala, ah, era... Uma delícia voar. Não, não era uma delícia. Os aviões cheiravam a vômito. No final do dia, quando os aviões abriam a porta, iam para os hangares, a turma que trabalhava no avião falava, meu Deus do céu, porque ele passou o dia inteiro com gente vomitando a bordo. Porque eles iam assim, o DC-3, que o Fernando falou. Então, é outra época, a gente esquece dessas coisas. A poltrona de primeira classe. Eu peguei isso. Eu peguei o voo da Varig na primeira classe, que serviram churrasco no espeto. O cara cortando lá, o espetão cortando a picanha. E o francês atrás de mim gritando, uh-la-la, c'est merveilleux, magnifique, tirando foto da picanha. Não estou falando da pré-história, estou falando de 1997. A gente fez um voo para Paris na primeira classe da Varig, serviram isso daí. Mudou tudo. Mas, assim, mudou o passageiro também. Ah, as companhias não têm glamour. Passageiro tem? O cara que entra de chinelo, de sandália, de jogging, naquela época, você coloca a gravata para voar. As mulheres iam de Itaíra. Era um evento, né? Era um evento, sim. E naquela época, as pessoas tinham o dom da conversação, de conversar, de puxar o papo. É por isso que o Electra tinha o lounge. O lounge, né? Então, assim, era outro mundo. Então, você fala, ah, a Varig tinha que voltar. Não, a Varig não vai voltar. Aquela aviação não vai voltar. Aquelas pessoas não vão voltar. E as regras da aviação atuais também nem permitem isso. A aviação, imagina, você tem um espeto com uma faca no avião. Isso não existe hoje. É impossível isso acontecer dessa forma. Você cortar um churrasco no passageiro, dá uma turbulência, a faca escapa, cai na cabeça do cara. Então, as regras atuais da aviação, elas não encaixam mais. Mas tinha coisas legais, né? Através do Brasil, ela servia feijoada boa. Servia feijoada, né? Parte de sábado, você embarcava no Brasil. Eu já vi lá o cardápio com a feijoada, a foda feijoada. É, não, eu comi muita feijoada a bordo de avião da Transbrasil. Então, assim, era outro mundo, eram outras companhias, era uma outra realidade, era uma outra realidade de preço. E por incrível que pareça, o pessoal fala do que não sabe, né? Fala, tá, vá no Brasil, tá muito caro. Eu também acho que tá caro. Mas, na média, computado a inflação, enfim, computados todos os fatores econômicos, a aviação brasileira nos últimos anos chegou a ser 50% computado todos esses fatores econômicos, né? Fazendo essa média, esse cálculo, não em valores absolutos, porque tem inflação, um monte de coisa. Mas a aviação, o preço da passagem, na média, no Brasil, caiu a metade do que era há 25 anos atrás. Então, há 25 anos atrás, você tinha 20 milhões de viagens por ano no Brasil. Hoje você tem 100. Então, ainda que as pessoas falem, pô, 2 mil reais pra voar pro Rio de Janeiro? Eu acho caro. Mas aí, se você passe isso pra dólar, fala, pô, dá 400 dólares. Bom, mas nós estamos no Brasil, ganhamos em real, não ganhamos em dólar. Mas a aviação é em dólar. Mas a aviação é em dólar. Então, a peça de reposição, o motor, o treinamento do piloto, o cap, enfim, tudo em dólar. Então, não tem como, né? O dólar tá muito caro. E aí, o pessoal reclama que não tem comida mais, não tem aquele glamour tal em voos nacionais. Mas, sim, eu já vi gente falar que, ah, uma azeitona não faz diferença. É só você fazer a conta, né? É uma azeitona por refeição, por voo multiplicado. Por 75 milhões de passageiros, quanto custam 75 milhões de azeitonas? Exatamente. Então, tudo faz diferença. O amendoim faz diferença. Claro que as companhias aéreas, cada vez mais, elas precisam, por conta da concorrência também, oferecer essa experiência ao cliente. Então, quando uma companhia aérea faz uma pintura especial, serve alguma coisa diferente, faz uma campanha, tudo isso é pensando em atrair novos clientes. Em vez de voar naquela companhia, você vai voar na minha companhia. Mas tudo é custo. E para as companhias aéreas que a conta não fecha, um amendoim, sim, faz diferença. Não precisa ser que nem o filme dos Minions, né? Que essa aqui é um amendoim, ele tira um amendoim e dá para o passageiro. Mas, claro que você tem também que oferecer comida a bordo por conta de tempo de voo. Eu acredito que dificilmente a gente vai ver um voo internacional sem servir refeição a bordo por conta do tempo que o passageiro está lá dentro do avião, o cara tem que comer. Mas é tudo no limite do custo para a conta tentar fechar ou ficar mais próximo de menos prejuízo, né? A aviação comercial, infelizmente, é assim. Tem tudo na ponta do lápis, principalmente, como o Wanda falou, dentro do Brasil, que o custo do Brasil é altíssimo, fica muito mais difícil.